E aí galera do canal, beleza galera? Se não for inscrito, se inscreva, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer o canal, beleza? Poupeira tá aí, quer deixar um salve aí pra essa galera massa, toda essa rapaziada aí, todos os inscritos aí no canal, beleza? É nós que estamos juntos, galera, mais um encomendo aqui pra Poupeira, né? Mas, não vou mostrar pra vocês agora, eu vou pôr primeiro na POP, depois que eu pôr na POP primeiro, eu vou fazer um vídeo mostrando aí pra galera, beleza? Beleza? Então é isso aí, é nós que estamos juntos, quer deixar um salve aí pro Ed, Ed da MT03, valeu Ed? Deixa um salve aí pro Emmanuel, do Horizonte da Baking e pra toda rapaziada aí, beleza? Então é isso aí, é nós que estamos juntos, enquanto estiver pronto, eu vou tá fazendo um vídeozão aí pra galera, beleza? Então é isso aí, Poupeira tá aí, né? A minha chujinha, porque aqui em Goiânia tá chovendo muito, é isso aí, então é nós que estamos juntos, vamos que vamos! Valeu, falou e até o próximo vídeo, falou galera, valeu!